Agora lá em Pará de Minas está aguardando chegada na região central a chegada desses lotes porque vai ter ampliação de idade para os moradores. Com a chegada das novas doses o público-alvo foi ampliado. Na quinta e na sexta-feira nós faremos a segunda dose dos idosos com 62 e 63 anos. Na segunda-feira nós temos previsão da segunda dose dos idosos com 60 e 61 anos. Já para o público da primeira dose, no sábado 7 de agosto, oito pontos de vacinação serão destinados para a imunização da população com mais de 35 anos. Na terça-feira, os contemplados serão trabalhadores industriais de 28 e 29 anos.